Olá, amigos do ADVJUS. Como sabemos, o meio ambiente é tutelado civilmente, criminalmente e também administrativamente. Hoje nós falaremos um pouco a respeito do auto de infração. O auto de infração é o resultado da tutela administrativa do meio ambiente, ou seja, os órgãos investidos do poder de polícia, de fiscalização, regulamentação e proteção do meio ambiente, eles têm essa natureza de punir o infrator e a forma é o auto de infração. O auto de infração é a materialização da imposição de uma penalidade contra quem não observa as normas, as regras e a legislação ambiental. A defesa de um auto de infração não é simples como parece ser. Muitas vezes um cliente nos procura no escritório com um auto de infração para que façamos a defesa. A defesa de um auto de infração não é necessário apenas o conhecimento jurídico, técnico na área de direito, especificamente legislação. Um auto de infração ambiental é necessário que o advogado conheça não somente a legislação ambiental, tudo partindo do artigo 225 da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, mas também e principalmente a regulamentação destas leis. Nós temos o CONAMA, as resoluções CONAMA e etc. Essas regulamentações todas, inclusive a forma de funcionamento dos órgãos ambientais, a exemplo do estado de São Paulo da CETESB, a exemplo da nossa cidade de Ribeirão Preto, a Secretaria de Meio Ambiente, regulamentam também o seu serviço, a forma de funcionar. Tudo isso está ligado ao auto de infração. É justamente aí onde o advogado pega os detalhes da parte jurídica, da parte legal e da parte de regulamentação das questões ambientais dentro do auto de infração. Mas não é somente isso. Além das nulidades que podem ser alegadas no auto de infração baseado em inobservância dessas regras legais, constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares, há principalmente as questões técnicas, porque o meio ambiente, o trato do meio ambiente, ele é multidisciplinar. Muitas vezes um auto de infração relativo à engenharia dentro dos seus aspectos, geologia, enfim, há necessidade de o advogado ter com ele um engenheiro, um técnico da área para que faça uma boa defesa do auto de infração. Esteja ligado às questões ambientais e técnicas para uma boa defesa ao seu cliente. Voltarei em breve com mais Direito Ambiental aqui no ADVJUS. Até lá!